Eu tenho que gravar um vídeo de testemunha aqui. Você já tomou H2O, mãe? Uma vez na vida? Já não comprei, já não entendi. O que você achou? Não é ruim, não. H2O? É. Tem gosto de que? Ah, sei lá. Acho que não tem gosto, não. O que é H2O? Ah, sei lá. Dá uma bebida aí. Você não sabe o que é H2O, não? Não sabe, mãe? Não. Você bebeu nem que eu sem saber. Cagado aí. Você recomenda os outros comprar H2O? Ah, eu não sei. Você não foi o que experimentou? Então você nem sabe o que é H2O? Não. Vou te mostrar o que é H2O aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, isso aqui. H2O? H2O? Tchau, tchau.